Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá. 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 Não, também vai perder aí 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 Não tem Não tem Dá um suco, dá um Gator Lady então Pode ser dessa, amor? Pode ser dessa 7, 14, escorrega 1, 9 Oh, é sem nota viu, não usa de nota não Então tá bom, não é? Então tá bom, mano E aí, a gente vai perder aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA